E aí, não só ensina o ritmo Mais uma vez Essa vida termina Quando a outra começa Pode ser de alegria Ou a dor é o que resta pra quem não soube viver Fez sua própria vontade E não olhou pro irmão Não entendeu que a verdade tá em Cristo Jesus e na sua ressurreição Jesus venceu a morte lá na cruz Jesus, para poder te salvar Mesmo sendo eu, pobre ignorante Não podemos chegar Aguentou minha alma, dança-me e siga-me Encança pelo seu amor Mesmo eu me perdoar e hoje a vida é eterna Que é o nome de Deus que eu posso desfrutar Vamos lá Juntar, 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 riqueza E se nada posso levar Vou pro lugar onde eu vou Ninguém é mais que ninguém Só pensa mais me dar É que só vai me dar É no céu que eu vou morar Ei, 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 ei Se você também quiser Só tem o coração E deixa Deus nos sentar Jesus, Jesus, Jesus Jesus, eu me perdoe Eu posso dar na cruz Jesus, para poder te salvar Mesmo sendo eu, pobre ignorante Não podemos chegar Não podemos chegar Para nem combinar O outro bem, a gente que sempre faz a filha O seu amor Resolvou o titular e hoje a vida é eterna Que é o nome de Deus que eu posso desfrutar O outro bem, a gente que eu posso desfrutar Jesus, venceu a morte lá na cruz Jesus, para poder me salvar Mesmo sendo eu, pobre ignorante Não podemos chegar Aventou minha arrogância Minha insignificância Pelo seu amor Resolvou o titular e hoje a vida é eterna Que é o nome de Deus que eu posso desfrutar Jesus, venceu a morte lá na cruz Jesus, para poder me salvar Mesmo sendo eu, pobre ignorante Não podemos chegar Aventou minha arrogância Minha insignificância Pelo seu amor Resolvou o titular e hoje a vida é eterna Eu apoiar com a gente que eu posso desfrutar E agora é o que eu posso desfrutar Vamos atrás Se Deus permitiu que fosse formada aqui essa estrutura Porque de alguma forma Deus queria falar ao teu coração Então que você possa aí refletir no que está sendo cantado O que está sendo cantado é uma mensagem direta de Deus para o nosso coração Para o meu, para o teu Valeu Seja negro, branco, índio, pago ou quem for Em todas as nações só Jesus Cristo é o Senhor Não foi bom, vale, mal, mene, que fez mais a minha Correu por mim, ressuscitou, depois subiu aos céus Não é pelas obras, nem pela minha caridade Nem pelas ofertas que peguei pela metade Não é porque eu seja um homem bom ou algo assim Que tenha salvação porque Jesus morreu por mim E ligado a esse, Jesus Christ, ea E ligado a esse, Jesus Christ, ea Não sou que eu tô nem foda, com pouco eu vou vivendo Pois o melhor da vida de Jesus tô recebendo Sua graça imerecida nunca mais vai acabar Mas o que trabalhei pra conquistar aqui eu vou deixar Não adianta ter o mundo e perder a sua vida Pois ela sem Jesus é um labirinto sem saída As coisas desse mundo e tudo mais vai de massa Mas quando ele voltar é lá no céu que eu vou morar Liga, lá e zê Jesus Christ, ea Liga, lá e zê Jesus Christ, ea Liga, 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 Liga Todo homem sou ator, com pouco eu vou vivendo Pois o melhor da vida de Jesus tô recebendo Sua graça imerecida nunca mais vai acabar Mas o que trabalhei pra conquistar é que eu vou deixar Não adianta ter um mundo e perder a sua vida Pois ela sem Jesus é um labirinto sem saída Coisa desse mundo e tudo mais é de passar Mas quando ele voltar é lá no céu que eu vou morar Legalize Jesus Christ Legalize Jesus Christ Pensa no vento indo pra lugar nenhum, você consegue sentir? O vento sentar voltado pra nenhuma direção? Você não sente? Pensa numa pessoa que sai o dia inteiro andando pra algum lugar e não sabe pra onde vai Sem direção, sem sentido Eu acredito que se a nossa vida não tiver uma direção Dada por Deus Não tem sentido Só que pra começar a dar sentido pra vida Tem que tomar uma decisão de querer seguir De querer compreender os planos dele pra tua vida Eu acho que Se eu pegar esse violão aqui e usar ele pra De mesa na minha casa pra se alimentar Ele perde o motivo pelo qual ele existe O violão tem uma essência, ele serve pra uma coisa Ele serve pra ser tocado, serve pra fazer música Aquela câmera ali eu posso pegar ela e... sei lá Jogar na fogueira, vai virar lenha A utilidade dela não é ser lenha pra fogueira A utilidade dela é tirar foto, fazer fotografia Aquela bola de futebol tem uma utilidade Se você usar ela pra outra coisa que não seja utilidade dela Ela deixa, ela perde o sentido Assim é a nossa vida também Eu acredito que é assim Cada um aqui já nasceu com Um potencial na mão de Deus pra ser alguma coisa Pra ser algo dentro do reino dele E quando a gente não pratica aquilo que a gente nasceu Pra praticar, a nossa vida fica sem sentido A gente toca, a gente canta, a gente faz um monte de coisa Mas parece que tá sempre vazio Se você for diferente de mim Que eu acredito que não é Você é uma pessoa que... Que é um ser desejante Você vive desejando as coisas E aí quando você não satisfaz os teus desejos Você sofre Todo sofrimento é resultado de um desejo que não é satisfeito Só que quando você tem uma direção de Deus Deus coloca os sentimentos corretos no teu coração E você começa a satisfazê-los de uma forma que você se sente completo E aí você começa a viver praquilo que você existe Praquilo que você foi criado A Mぁ Mãe Nessa melodia vai surgir uma canção Pronto da semente plantada em meu coração Pra te louvar, ó Deus Te bem dizer, Senhor Pra te louvar Uma terra pobre ressecada do sertão Vem na água da chuva que irriga a plantação Assim sou eu, Senhor Contigo o teu amor Como um passarinho sem ter asas pra voar Uma bela paisagem se não possa enxergar Assim sou eu, Senhor Contigo o teu amor Sinto a presença não posso viver É o teu amor que me faz crescer E a cada dia eu quero te conhecer Eu quero estar no centro da tua vontade Sinto a presença não posso viver É o teu amor que me faz crescer E a cada dia eu quero te conhecer E a cada dia eu quero te conhecer Eu quero te conhecer o teu amor O teu amor que me faz crescer E a cada dia eu quero te conhecer Eu quero estar no centro da tua vontade Sem tua presença não posso viver Sem tua presença não posso viver É o teu amor que me faz crescer E a cada dia eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Eu quero estar no centro da tua vontade Sem tua presença não posso viver E a cada dia eu quero te conhecer Eu quero estar no centro da tua vontade 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 Obrigado.